A cidade de Santo Antônio da Patrulha, no litoral gaúcho, é famosa pela produção de cachaça e rapadura. Mas um outro evento está colorindo o céu e conquistando adeptos há 16 anos. Sabe quando aquele sonho de criança vira a brincadeira de gente grande? Só que o brinquedo em questão é caro. Alguns desses aviõezinhos custam o valor de um carro zero. Para esse pessoal é mais do que coisa séria. Um aeromodelista, quando ele está ali voando, se você empurrar ele, ele cai. É porque ele está dentro do avião, ele está no chão, mas o espírito dele está lá. Aqui o aeromodelismo tem status de esporte. Há 16 anos, esses apaixonados por aeromodelismo se encontram aqui em Santo Antônio da Patrulha, a terra da rapadura e também da cachaça. Por isso o evento foi batizado de Aeropinga. O pessoal é consciente, porque hoje nós temos modelos grandes, modelos caros. Então se trabalha muito em função de segurança. Réplicas perfeitas em escala reduzida, onde o passado e o presente se cruzam no ar. Jatos supersônicos e clássicos da Segunda Guerra Mundial. Da época em que seu Gilberto se apaixonou pela aviação. Aos 74 anos, o tempo rendeu a ele o apelido de Brigadeiro Giba. A gente está sempre ligado na coisa, né? Graças a Deus, porque com essa idade, tu ficar parado, parado para ficar esperando o quê? Que o velho chame lá, segura o trem aí que eu não estou a vir, não. No outro extremo da categoria está o Gabriel. Apenas 12 anos e uma habilidade de dar inveja. É muita pressão, vou, é, tacar ele pau. Algumas dessas máquinas usam tecnologia de ponta, telemetria e materiais como fibra de carbono, usados na Fórmula 1, fazem os aviões ultrapassarem os 300 quilômetros por hora. É o sonho de todo ser humano, de toda criança, é voar. E nós temos a possibilidade de voar com os pés no chão. É muito gratificante. Legenda Adriana Zanotto